Aaaaaaah Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de novo Lembra da gente no seu quarto no teu Debaixo do seu emendor Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não abre essa ceia Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate essa ceia Se esse vinho não bate essa ceia Que casalino que ta isso aqui Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de novo Lembra da gente no seu quarto no teu Debaixo do seu emendor Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Quando a pede bater o silêncio Traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate essa ceia Se esse vinho não bate medo Sem que é de novo Tu vai ver pra voor Fazer pra ver pra ver Quando a pede bater Quando a pede bater Eu me sinto Traz em minha voz Tu vai ver pra eu de people Quando a pede bater Quando a pede bater Quando a pede bater É só vinho não bate essa ceia Aplausos